Veja agora os compromissos de campanha de dois dos candidatos à Prefeitura de Arasatuba. Durante a manhã, Cido Saraiva, do MDB, fez um encontro com apoiadores de campanha e em seguida fez panfletagem. Agora à noite participa de um debate promovido por emissora de canal fechado. O candidato Flávio Salatino, do PV, se reuniu presencialmente com empresários hoje cedo. A tarde fez visitas a vários bairros da cidade e agora à noite participa de um debate promovido por um canal, por uma emissora de canal fechado. A equipe do candidato não enviou as imagens da agenda do dia.